Ouvido, levanta a mão. Um ali, um. Tá bem já, não? Tá ali? Tá novo? Eu botei uma promoção ali. Véio espirrando, paga meia. E Tocino entra de graça. Caralho, bicho. A China fudeu com nós. Fudeu, fudeu. E eu tô assistindo jornal agora, eu vi que a China vai aumentar 5% do seu crescimento anual na economia. Nota isso aí, careca. 5%, enquanto o resto do mundo tá tomando no cu. Nós temos que se vingar dessa turma. Tem que se vingar. A gente tem que mandar umas merda pra China. Tem que mandar umas merda pra lá, porque só eles tão de boa, caralho. Comecei, fiz uma lista de coisa pra gente mandar pra fudeu e chinês. Vamos começar mandando chip da China. Duvido eles encontram o 4G lá. Vamos ficar. Vamos mandar uns testemunhas de Jeová pra eles também. Pra eles aprenderem pra deixar de ser trouxa. 4 horas da manhã, tá o pessoal lá. Com licença. Vamos ouvir a palavra de Jesus. Aí eu separei aqui mais coisa pra gente fuder com eles. Só pra mandar tudo que não presta aqui no Brasil, nós mandar pra China. Só pra eles se fuderem. Coisas que eu coloquei aqui que não presta no Brasil pra gente mandar pra eles lá. Se liga aí, ó. Derby. Caise. Pastor Valdomiro. Bolacha, água e sal. Água tônica. Sagu. Sagu não é bom, não. Aqui tem sagu pra vender. Existe um buffet de sagu. Existe espeto corrido de sagu. Mais coisa pra mandar pra lá. Peugeot 206. BBB. Fazenda. Jojo Toddynho. Quiabo. Não, quiabo eu gosto. Tu gosta de quiabo e sagu. Essa pessoa não é de Deus. Quiabo e sagu e giló. Tem que se fuder essa pessoa. Vai você pra China. O que mais? Quem que mandava lá? Vegano. Granola. Fitnis. Luiz Amel. Luiz Amel. Luiz Amel tem que mandar. Ai, não pode mexer com os cachorrinhos em chinês. Aqui nós comemos. Mandar quem mais? Minha ex-mulher. A mãe da minha ex-mulher. A mãe da mãe da minha ex-mulher. Meus vizinhos. O povo que liga o Zero Ons cobrando a gente de São Paulo. Quem gosta de carne bem passada? Quem gosta de café sem açúcar? O café com açúcar. Ah, deixa o café. Ah, vai tomar no preço o café. Quem gosta de coca zero? Manda tudo. Quem vê conversa no WhatsApp e não responde. Quem manda algo de dois minutos? Manda. Quem toma gin? Gin. Gin manda. Barbeira ou gourmet? Barbeira ou gourmet? Terraplanista? Machista? Feminista? Najista? Massagista? Velocista? Cerveja, zero álcool. Quem não fuma? Não manda essa dor. Aí vocês pensam que a China está ganhando dinheiro. Porque eles lançaram o vírus. Tem a vacina. E o povo fala, ah, não vou tomar vacina da China, não. Vai que eu morro. Meu irmão, nós comemos pastel deles. Quem nunca comeu um pastelzinho de flango ali no centro? E aí as Chinas são tão espertas, cara, que eles mandaram a doença, tem que ter a vacina e eles estão vendendo máscara pra caralho e vendendo máscara de oxigênio. Nós temos que mandar um negócio pra China pra nós ganhar dinheiro. E eu tenho a solução. Um casal de mosquitos da dengue. Dá pra você levar na carteira. Aí chega numa poça d'água e solta. E deixa que eles se foda. Aí você pergunta, como é que nós vamos ganhar dinheiro? Raqueta elétrica. E carro do fumacê? Sabe o carro do fumacê? Os caras passando... Chinês alhado, saia pra fora e abre as portas. Isso ia dar resultado, cara. E aí E aí E aí E aí O que é isso?